PF Divulgações, o moral da mídia Um lance tão lindo que eu tinha com você Se tantas vezes jurou Que sem o meu amor não sabia viver Por que que a vida é assim? Alguém que a gente ama pensa em nos deixar Mas se você quis assim Por que que fez meu coração se apaixonar? Ontem eu tinha um amor tão verdadeiro Mas você machucou todo o meu peito E agora volta perdido meu perdão Mas te digo, não me volta O que eu quero mais é viver a minha vida Tentar cicatrizar essa ferida E apagar com todas as lembranças Que você me deixou Hoje eu perdi quem tanto amei Mas sei, vou ser feliz um dia Sei que vou sofrer, mas vou superar Eu tenho é mais é que seguir a vida Hoje perdi quem tanto amei Mas sei, vou ser feliz um dia Sei que vou sofrer, mas vou superar Sei que vou sofrer, mas vou superar Eu tenho mais é que seguir a vida Um dia Um dia eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo Espero que eu possa encontrar um sentimento puro Um dia eu vou ser feliz um dia 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 Minha vida, tenta cicatrizar essa ferida E apagar todas as lembranças que você me deixou Hoje eu perdi, quem canta bem, mas sei, vou ser feliz um dia Sei que vou sofrer, mas vou superar, eu tenho mais é que seguir a vida Na na na, na 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 na, na 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 na